Tem informação importante chegando aqui no nosso estúdio, operação em andamento contra o governo do Acre. Ivan Brandão. É isso, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República em conjunto deflagrando nessa manhã a operação Ptolomeu III para desarticular uma organização criminosa responsável pela prática de corrupção e lavagem de dinheiro e operação bem grande que envolve a cúpula do governo do estado do Acre. Então, desde as primeiras horas da manhã, são mais de 300 policiais, além de servidores, enfim, cumprindo 85 mandados de busca e apreensão nos estados do Acre, do Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas e Rondônia, também no Distrito Federal. A Polícia Federal e o Ministério Público disseram que não vão divulgar os nomes e os endereços dos alvos dessas medidas. Também não haverá nenhum tipo de pronunciamento em relação ao que está sendo feito. Mas dá para dizer, Sheila, que o STJ já determinou a indisponibilidade, enfim, o bloqueio de aproximadamente 120 milhões de reais, bloqueio de contas, sequestros de aeronaves, casas, apartamentos de luxo que foram adquiridos pelos envolvidos nesses crimes. Uma decisão que também atinge empresas investigadas, 15 empresas que estão sendo investigadas de atuação também nesses atos ilícitos que tiveram as atividades econômicas suspensas, repito, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ decretou ainda outras medidas cautelares, então não há mandados de prisão, mas há mandados de suspensão do exercício da função pública, da proibição de acesso a órgãos públicos, o impedimento de contato entre investigados, enfim, uma série de medidas também tomadas pelo STJ, repetindo, mais de 300 policiais cumprindo 85 mandados de busca e apreensão em estados do norte do país, do centro-oeste também e no Paraná, operação que envolve a cúpula do governo do estado do Acre.